Emílio Santos, Divulgações Essa daqui vai pra toda rapaziada Do meu alagadeço, viu? Quem nunca dirigiu embriagado Quando tocou aquela moda Deu três tapas no painel do carro Quem nunca rodou essa cidade E quando viu, tava na porta De quem mais tinha saudade Esse foi eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz besteira e hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se derrame com esse doido aí Tu lembra que eu sou top 2 da tua lista Até a próxima vida Mas se liga, se derrame com esse doido aí Tu não pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se derrame com esse doido aí Tu lembra que eu sou top 2 da tua lista Até a próxima vida Mas se liga, se derrame com esse doido aí E cê nem pensa, me grita Oh, me liga Tô doido pra virar o top 1 na sua vida Eita Tô doido pra virar top 1 na sua vida Tá sofrendo, menino Esse foi eu ontem à noite Chorei na calçada dela Chorei na calçada dela Fiz besteira E hoje Só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se derrame com esse doido aí Tu lembra que eu sou top 2 da tua lista Até a próxima vida Mas se liga, se derrame com esse doido aí Tu não pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Tu lembra que eu sou top 2 da tua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Tu não pensa, me grita Oh, me liga Tô doido pra virar o top 1 na sua vida Tô doido pra virar o top 1 na sua vida Tô doido pra virar o top 2 da lista